Vem aí a mandinha, correu, pé direito, gol das leoas! Para as leoas e cabe a Taboão empatar a cobrança pra que a decisão continue. Não pensou não, hein? Sentou o pico na bola, de pico mesmo. Toma a distância, o Gil correu pra bola, perna esquerda, Gil bateu, salvo, olvida! O Corinthians dá um pênalti na final! E esse trabalho agora, quem já está? Algumas vezes eu vejo que tudo é errado, mas eu sei que isso não é verdade. Eu quito levantar todas as minhas cenas, porque não estou no mood, mas então eu corto a minha存la de resto do mundo. Eu sei que tudo dá certo, se você é prático, e pronto. Dica que não seja valido, tudo que estou procurando. O meu pico nunca é realmente permanente, mas tampouco,werda, me cura. Eu consigo sentir todos os agências, e é preocupante. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it Autorizado, correu pra bola, sinésio, perna esquerda, bateu lá dentro Brancadão Se ligando o pênalti do Corinthians, correu pra bola, Davis, perna direita, lá dentro Ali Vaga na pilar da Supercopa Pênalti do Corinthians, vai Murilo, perna direita Bateu lá dentro Gols pra cada time Rapaz, o Murilo sentou a mamona no meio do gol Autorizado, correu o Samurai, bateu pro gol, perdeu São Samurai Matizonte do Ceará Fabiano Azade, autorizado, correu pra bola, bateu GOOOOOOOL Toco o Marreco Matheus na cobrança Vai ser autorizado, canhoto na bola de Fante Pesaça do goleiro de Fante Pressão em cima dela, correu o pé esquerdo, pegou o Flavi Pegou mais uma goleira do Taboão É o segundo pênalti que a Flavi defende E agora, se Taboão fizer, acaba Daniel vai pra bola com a perna direita Autoriza a arbitragem, Daniel bateu, pegou o goleiro O outro, ah, cê, né! E o quê? É o quê? Cê, tá! E aí Giza! Vamos lá! E aí 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 E aí